Uma família de um jovem que morreu após cair de uma carroça durante uma colisão supostamente provocada pelo condutor embriagado está pedindo justiça. No Tolerância Zero é olho no olho e bronca na tela. O dia 20 de novembro de 2021 ficará para sempre marcado na memória de uma família aqui do bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Foi nesse dia, um sábado, que Michel, um jovem de 23 anos, trabalhava com os pais aqui nesta casa de material de construção. Final do expediente, eles se reuniram para tomar uma cervejinha, faziam isso quase que todos os sábados. Mas nesse dia, ele se reuniu com o pessoal que trabalhava e foi dar uma voltinha numa carroça. Essa voltinha foi trágica. Um elemento em alta velocidade aqui na avenida central da Piabeta bateu no fundo da carroça. Os quatro que estavam em cima caíram. Michel foi para o hospital, dias depois faleceu. E a família cobra a providência porque até o momento a pessoa que colidiu na carroça onde estava o Michel ainda não foi responsabilizado por este acidente. Estou com o pai aqui, o José Francisco. Vocês esperam que algo seja feito, não é isso? É, esperamos providência porque a gente até agora não tem nada, nada de informação concreta do que foi feito, do que não foi feito. A gente não é informado de nada. Pode até estar sendo feito alguma coisa, mas a gente não é informado de nada. Para a gente, nada aconteceu. Mas a polícia está apurando, José Francisco? Sim, eles às vezes dizem que dá. Minha esposa, de vez em quando, vai lá, eles dizem que estão apurando. Mas a gente não vê resultado, não vê pessoas que trabalham, inclusive com a gente, que estavam no dia do acidente, foram chamadas só uma vez e mais nada. Entendeu? Quer dizer, a gente não sabe até agora o que está sendo feito realmente, entende? A dona Liliane, passa o microfone para ela, ela tem ajudado muito a polícia, inclusive localizando testemunhas, não é isso, dona Liliane? Isso, a gente foi atrás de algumas pessoas que presenciaram o acidente, a gente conseguiu o endereço, passamos para o escrivão e a gente está esperando a providência, porque queira ou não queira, era tudo para a gente, é o nosso filho e a gente quer uma resposta. Quer uma resposta? Uma resposta. Ele ficou internado quantos dias? Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. A informação é que o elemento fugiu, deixou o carro no local. Isso, fugiu, deixou o carro no local e informação que ele ainda está solto, andando por aqui, dirigindo normalmente, a vida dele na verdade... O mesmo carro que ele atropelou? Não, o carro que atropelou está preso. Está preso? É, no pátio... Foi inchado aqui pela polícia e levado? Isso, no mesmo dia. Na realidade, o que a família quer é celeridade nesse caso, que corra, quer saber como é que está a situação, não é isso? Isso, isso, isso. Queremos providência, né? Que ele pelo menos seja ouvido, esclarecido, porque a gente como família, a gente não tem uma paz de ter uma resposta. Porque já que ele estava em alta velocidade, e ele estava numa carroça e ele bateu, ele tem que responder. E a gente como família, a gente tem que ter uma resposta. A morte de Michel tirou um pedaço do casal Francisco e Liliane. O Michel era um parceiro de trabalho, casa de material de construção, trabalhava aqui em família. É, trabalhava, estava fazendo faculdade, a vida toda, né? Porque 23 anos, muito novo, era tudo pra gente. Ainda de ser parceiro de trabalho, é meu filho, é muito doloroso a gente sentar numa mesa e ver o lugar dele vazio, vai no sofá, ver um lugar dele vazio. E a gente está tentando seguir, muito difícil. Porque tudo isso aqui é ele. Tudo a gente via ele, né? Tudo vê ele. Olha, eu falo como ser humano, como telespectador, nós estamos aqui do outro lado da tela, mas isso causa dentro da gente uma revolta tão grande, né? Por que essa falta de assistência, hein, Coronel? Por que essa falta de atenção com uma mãe, com um pai? São muitos os casos. Ela está investigando, quer dizer, a mãe está indo lá, está buscando as informações, pegando testemunhas, imagens das câmaras de segurança e o que ela... Não, está sendo investigado. Sim, esta mãe precisa de uma atenção, este pai precisa de uma atenção. É o mínimo que as autoridades podem fazer no momento como esse, não é, Coronel? É conversar, é dizer o que está sendo feito, é o passo a passo da investigação. É claro que nós sabemos, você não vai encontrar o cara no outro dia, amanhã. Tem um processo, o nome já diz investigação, mas por que a falta de atenção com uma mãe que já está chorando a morte de um filho, Coronel? Cláudio, isso é muito triste e é lamentável, né? Até porque a gente sabe que no país a questão dos acidentes, né, de trânsito, são encarados literalmente com a palavra acidente de trânsito. E na maioria das vezes não são, são provocados. Mas, infelizmente, a legislação nesse ponto, ela é muito benevolente ao condutor. A gente encontra várias situações, por exemplo, quem é que discordaria que o indivíduo que está dirigindo um carro e embriagado, ele está concorrendo para um acidente? Que se praticado o acidente e matasse alguém, deveria ser um homicídio doloso. Porque sim, ele teve a intenção de matar quem é que pega um veículo em estado de embriaguez, né, pratica, bate num carro, num outro carro, tira a vida das pessoas e aí se encara na maioria das vezes como um homicídio culposo, que ele não teve a intenção de matar. Precisamos rever a legislação. E o que eu fico mais abismado é que se passa anos e anos, nós temos mais de 500 deputados na Câmara Federal e ninguém propõe uma mudança nesse sentido. Essas famílias vão continuar a sofrendo desta forma, fazendo com que os acidentes provocados por irresponsáveis, por condutores em estado de embriaguez ou mesmo pela direção em alta velocidade e outros casos mais, continuem impune. E é por esse motivo que o Brasil é um dos países que mais gera a violência no trânsito. A cada dia nós temos mais vítimas do trânsito. E não é só a perda das vidas humanas. Existem outras perdas ligadas a isso, né, existem outras consequências. A perda sentimental da família, a questão dos seguros que são pagos por todos nós, né. Então essa impunidade, o porquê a quem interessa não conter esta onda de violência no trânsito. Então precisa-se mudar a legislação. Já que nós temos tantas cabeças pensantes, será que ninguém tem um tempinho para escrever um pouquinho uma legislação mais rígida nesses casos, Cláudio? É, só nós fazermos uma pesquisa aí, Coronel. Nos presídios brasileiros, quantos estão cumprindo pena porque mataram um elemento na estrada, na rua, um cidadão? Quantos estão cumprindo pena aí? Nenhum. É culposo, né? É culposo. Só quem cumpre pena é a família. A família é penalizada para o resto da vida. Cumpre uma pena eterna pela omissão de todos aqueles que teriam a obrigação de verificar uma legislação mais rígida e são incapazes de realizar isso pela sociedade sergipana e pelo Brasil de forma geral.